Olá pessoal da Educarte, aqui um depoimento bem bacana para essa arte que é do teatro e que faz a transformação das pessoas. O teatro da Aninha na Cliaceia foi fantástico porque ele trouxe mais interação entre as pessoas de um jeito muito lúdico e muito legal. As pessoas soltaram, conseguirem se comunicar melhor. Exemplo disso foi no final do ano na nossa festa, o pessoal do Facilities fez uma peça mostrando assim todo o resultado desse trabalho fantástico que é do teatro na empresa. Só tenho a agradecer a Aninha porque isso que a gente espera na empresa é que as pessoas interajam cada vez mais, porque ao fazer essa interação elas se soltam e indiretamente vai melhorar muito o trabalho. É o que tem acontecido na Cliaceia e Cliaceia foi eleita em primeiro lugar na Love Mondays, que é uma coisa muito legal. O teatro faz um pouquinho dessa parte e ele é muito importante porque a gente acredita muito na arte. Então, parabéns Aninha e você que está aí, use teatro na empresa para melhorar o entrosamento do time, as pessoas soltarem mais e abrirem a conversa, que às vezes é muito difícil. Beijos! Tchau!